Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até 100 reais de bônus. Link aqui na descrição. O Marcelo From The Block aqui falou, se falarem antes da ESPN, eu sempre quis saber da amizade do Alex com o grande Luiz Roberto. Boa tarde a todos. O Luiz foi o primeiro cara que eu conheci quando eu tinha... No jornalismo? No jornalismo esportivo. Com... eu acho que eu tinha 14 anos. 14 anos. Hoje tenho 51, então 37 anos que eu conheci o Luiz Roberto. A gente se fala há 37 anos. Sem parar. Lógico que, né? Com que frequência, assim? Durante muito tempo diário, quando a gente existia telefone fixo. Depois, a gente se fala direto. Hoje a gente se fala o dia inteiro com o WhatsApp, com o áudio, com o telefone. Nós somos na época o telefone. É um cara muito próximo mesmo. Muito, a gente se fala muito. Eu falo muito... Minhas conversas diárias, sobretudo na vida, mas principalmente sobre comunicação. Luiz Roberto, o amigão, Everaldo e o pessoal do futebol no mundo. Todo dia, toda hora, o tempo todo. É uma troca de experiência, né? É mais do que nunca. Além da amizade, é uma troca de experiência, né? A gente discute o tempo todo e todo mundo tá aberto ali pra debater. Concordando ou não, todo mundo tá aberto a debater. Às vezes eu sou um pouco mais bruto, né? Tipo, é assim. Não, não, vamos discutir. Podemos discutir, mas é assim. Mas o Luiz eu conheço desde os 14. O primeiro que eu conheci foi o Luiz. O Luiz Roberto tava na Rádio Gazeta. Na Rádio Gazeta de São Paulo, que era uma rádio muito forte. Na Rádio Gazeta ali, na Avenida Paulista, no prédio da Fundação Casper Líbero. Aqui do lado. Aqui do lado. Meu, vamos situar, assim, vocês que estão nos vendo. O time principal da Rádio Gazeta era o Luiz Roberto. O comentarista era o Paulo Roberto Martins. Morso. O Morso. Saudoso, o Morso. Maravilhoso. Era impossível sentar na mesa. É uma das minhas grandes lamentações não ter trazido ele aqui. Sim, uma das... E é, o Paulo é maravilhoso. Era impossível você ficar sentado 10 minutos com ele sem se esborrachar de rir. De tudo, de tudo que você pode imaginar. Esse copo de água aqui que tá aqui, ele ri. E a gente ria muito. O Luiz Roberto, o Paulo Roberto. O Pascoal, que tá na ESPN hoje, era repórter. Só pra situar, assim, das pessoas que ainda estão na ativa. Mas, puta, o Amigão foi um pouco antes na Rádio Gazeta. Eu conheci o Amigão depois do Luiz. O Amigão, a gente fala todos os dias, todas as horas, o tempo todo e todos os horários. Todos, 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 todos. E olha que ele vive no fuso, diferente do meu. Tudo bem que eu ainda sou do fuso estranho, que é o fuso da noite. Mas ele vive no fuso mais estranho ainda. Mas quando ele estava aqui, o Amigão tá licenciado e volta em breve. Quando ele fazia o Sport Center da noite, ele sai do ar duas horas, né? Aí você sai do ar. Como qualquer um de nós sai do ar, você fica meio pilhado, né? Você não chega em casa, ah, não, vou tomar banho e dormir, vou jantar e dormir. Mesmo sendo duas da manhã, você não dorme, né? Eu andei fazendo esse Sport Center da quatro, que é uma da manhã. Mas chega em casa, você vai dormir às quatro e meia. Você não dorme. Então ele ficava ligando, batendo papo. Falei, eu preciso dormir. Falei, Paulo Soares, eu preciso dormir. Ele, vamos conversar um pouco. Falei, sim, mas um pouco, eu preciso dormir. Ele, eu vou dormir lá pra cinco. Sim, mas às três eu preciso dormir e amanhã eu tenho futebol no mundo. E era assim. Era assim. E com o Luiz agora, Gui, podemos falar sobre isso? Pô, imagina um grupo de WhatsApp. Eu, Luiz Roberto, o Amigão e o Everaldo. Caramba, velho. Que tragédia. É o dia inteiro, não para, não para. Sabe de quem, mano? Não para, não para, não para, não para. Não para, não para. É o dia inteiro, é o dia inteiro. Então a gente consegue se manter com essa amizade. Quando está em São Paulo, Luiz, a gente se encontra de almoçar. Ou depois o Jogado se encontra. Ou quando eu vou para o Rio. O Everaldo, a gente se vê direto. E o Amigão, eu vejo direto com as reis espiãs. Você, como amigo, acha que ele está no auge da carreira hoje? Ah, ele está no auge. Absolutamente no auge. Antes de mais nada, para quem não sabe, o Luiz Roberto foi um grande narrador de rádio. Sim. Grande, grande, grande narrador de rádio. Grande. É que hoje ele seria um dos principais narradores do rádio. Ponto. O rádio está acabando. O rádio está muito triste, está muito triste. Ainda existe, sobrevive. Mas na época dele tinha Osmar Santos, tinha Oscaro Ulisses, tinha José Silvé, tinha Fiori Giliotti. Ah, e não dá para você competir. Porque eram caras que, além de serem ótimos, eram ótimos narradores, eles tinham algo a mais. Porque eles eram diretores, eram chefes, eram comunicadores. Eram líderes. E o Luiz Roberto era um ótimo narrador. Muito bom narrador. E novo. E muito novo. Como Amigão foi um enorme, grande, genial narrador. Vale a pena um dia você procurar no YouTube as ações do Luiz, do Amigão, entendendo a fase da vida. Claro, claro. Nós estamos falando de coisas de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Mas o Luiz hoje vive a melhor fase. Tudo bem que ele sempre foi muito bom. É que ele foi colocado num lugar, assim, né? Num lugar que... Quantas pessoas conseguem chegar na vida, nesse mundo? Saiu o homem, agora... Você tinha a expectativa, antes de acontecer, que ele se tornaria o número um em contexto da Globo? Ou era uma coisa que você... Quando ele foi para a Globo, eu achava que ele podia ser um dos principais narradores do país. Isso porque já tinha um Galvão e tinha um Kleber, né? E ele vai numa negativa do Nivaldo Prieto, que recebeu o convite para ir para a Globo e preferir ir para a Band. Foi na Unipédia de Sidney, lá para trás, né? E aí foi o Luiz. Eu sabia do potencial dele, mas... Você sempre torce pelos amigos, né? Mas depois, 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, você foi o cara principal narrador do Brasil. Seu brother, assim... É absolutamente surreal isso, né? É absolutamente para poucos. Para muito poucos. E assim, e entrar para substituir o Galvão? Sabe? O Galvão é uma entidade, né? Como o Silvio Santos é uma entidade, como o Luciano Duarte do Vale foi uma entidade. Como se substitui esses caras? Você vai fazer a mesma coisa que eles faziam para ser comparado, ou você vai para o outro caminho para ter a sua assinatura, a sua personalidade? Você imagina isso na cabeça? Porra! É difícil? É difícil? É difícil. E hoje... E o Luiz foi para o caminho da narração, né? Da narração, de seguir a bola, né? De seguir a bola, de narrar jogo, né? Não ficar divagando muito. Ele é um grande narrador, né? Se você fechar o olho, você enxerga o jogo com ele, né? Isso é do rádio. Isso é do rádio. Se você fechar o olho, você enxerga o jogo com ele. Isso também é para poucos. Isso também é para poucos. Acho que hoje você tem alguns narradores muito bons, o Everaldo é um deles. Paulo Andrade, o Savilani. Acho que gosto. Primeira coisa, é gosto, tá? Você pode me xingar aqui ou elogiar, mas assim, é gosto. Claro. É gosto. Então, né? Tanto faz. Mas você tem caras hoje, excepcionais ainda, né? Não estou dizendo que todos vão ter que chegar a chegar ao bom banheiro. Não é o caso mais. Mas hoje, em os grandes eventos na televisão, você tem grandes narradores ali. Você tem grandes caras. Ô, pega o microfone e sai falando para milhões de pessoas. É. Vê se é fácil. Vai lá enxergar agora as novas arenas, a 50 metros de altura, fica vendo umas pulgas aí embaixo, sai narrando para você ver como é fácil. O Sticer esteve aqui com a gente semana passada, ele falou assim que, em dado momento, o Galvão se tornou maior que a Globo, e que ele acha que a Globo não está interessada em fazer de nenhum narrador um novo Galvão. Ah, mas acho que são outros momentos da comunicação, né? É. A gente precisa entender o momento da comunicação, né? É difícil, né? Ah, Cid Moreira e o Sérgio Chapelein saíram do Jornal Nacional. O William Bonner, o mundo caiu. Sim. Só que o William Bonner hoje é apresentador e está lá há décadas com o principal apresentador do jornal do Brasil. Sim, sim. Ah, e quando sai o William Bonner, vai vir outra pessoa. Claro, claro. E vai ficar esse, quem vai ser... E quem vai ser, quem vai ser, nossa, como que vai ser... Nossa, preferir o outro. Aí quando vem, ai, nossa, será que vai dar certo, você não vai dar certo. É isso, é isso. Só que o mundo da comunicação, a forma como a gente conversa com as pessoas, com você, ele também muda, né? Muda pra caramba. Isso aqui, isso aqui, não tinha, né? Não tinha. Pode ser que daqui 5, 10 anos não exista. Ou 20 anos atrás tinha isso? Não. Abra uma câmera, sai conversando. Não tinha. Era tudo marcadinho. E todo mundo assistia. Era TP, era cabeça VT, cabeça VT, cabeça VT, vem, comenta rapidinho e vai embora. Era isso. Não tinha isso aqui. Só que você vai acompanhando, né? Ao longo dos anos. Então não vai ter outro Galvão, esquece. Ah, vai ter outro Luciano, esquece. Vai ter outras pessoas ocupando o mesmo espaço. Que tá ótimo. Que é lindo. Sim. Você acha que todo mundo briga pra chegar a algum lugar. Mas não pra ser outro. Sim. Vai ter outro Silvio Santos? Não. Nunca. Nem as filhas dele. Não, esquece. Nunca. Com a genialidade de um cara que atravessou décadas comunicando com a família brasileira do jeito que ele comunicou, não esquece. Vai ter outro Fausto Silva que durante tantos anos segurou um programa de auditório um domingo à tarde na Globo? Vai ter? Não vai ter. Vai ter outro Gugu que competia pau a pau com o Faustão na Globo? Não. Não vai ter. Não vai ter. Ah não, precisamos procurar o novo Silvio. Não esquece. O novo Silvio é o Silvio. É uma entidade. O Fausto é uma entidade. Esquece. O filho dele tá chegando pra comunicar, mas parem de comparar o João com o Fausto. Ele é apenas o filho do Fausto. Tá ganhando espaço? Ok, parabéns. Vai ter que apresentar. Vai ter que apresentar resultado. Tem que aprender a comunicar, vai apresentar. Se der certo, ok. Se não der certo, vai tocar a vida. Tá tudo certo. Mas comparando, ele vai ser o Fausto. O João não vai ser o Fausto. Fausto, não tem outro Fausto. O poder de improviso do Fausto, pra quem... Não o Domingão, né? Mas antes isso... Vem do rádio também. O do rádio, do Balancê. Maravilhoso o Balancê. O repórter foda de campo. É o primeiro que era um puta repórter. Sim. Um timing de meta ali, de repórter de campo. Espetacular. E depois, com o Balancê no programa de rádio com o Osmar, né? Com o Joray Soares, tal, na Rádio Assessor. E depois foi o Perdidos na noite. E depois veio o Perdidos. Mas ele foi pro Perdidos porque ele deu certo no rádio, com o Balancê. Que era um programa de entretenimento, como era o Perdidos na noite no rádio. Chamava o Balancê. Que a abertura era o Balancê da Gal Costa. Então, deu certo. Aí ele foi o Perdidos na noite e o Perdidos era um sucesso. Mas era um sucesso de improviso. Sim. Naquela época. Estamos falando de década de 80. Quem é que saia falando de improviso assim? É. Quem é que sai falando de improviso hoje? Pouco, viu? É difícil. Porque assim, eu recebo muito pedido de TCC, trabalho de faculdade e tal. Ou palestras. Então, eu vou. Me chamam que eu vou. Eu sempre falo, meu, qual é o seu sonho? Ser apresentado de televisão. Tá, mas só isso? Começa no rádio, começa a escrever matéria, conteúdo, né? Primeiro, escrever. Escrever. Ler e escrever. Escrever. Tem um vocabulário legal. Depois, ouve rádio. Ou vai trabalhar no rádio pra saber como falar, né? Como improvisar, né? Porque o rádio, infelizmente, não tem vídeo. Você vai ter que falar, cara. Senão, a pessoa que tá no outro lado, para de ouvir. Tipo, quer um do seu, saiu do ar? Vai improvisar. E depois vai pra televisão. Vai pra televisão. Só que quando eu ligar a luz... Aí o show começa. Não. Não adianta ligar a luz e... Murchar. Ah, oi, tudo bem? Boa tarde. Não vai rolar. Não vai. Não vai. Ah, mas eu quero fazer televisão. Sim. Que eu sempre falava, que eu sempre brincava que era... É que o malhação não existe mais, né? Mas eu sempre falava que era geração malhação. Eu quero aparecer de qualquer jeito. É bom ator? Não, mas eu quero aparecer na televisão. Não era? Não tinha muito isso? Ah, o cara tá começando. Bota numa alhação. Ok. Mas, mas, peraí, liga a luz. Liga a câmera. Pra qualquer um de nós, qualquer um de vocês. É legal estar na televisão? É. Puta, parece que é fácil. Pode parecer. Liga a luz pra você ver. Atenção, 10 segundos. Puta que pai, eu já gelo aqui. Atenção, é. Atenção, vinheta no ar. Atenção, 3, 2, 1, vai. Cara, isso a gente nunca experimentou, né? Não, cara. Eu já trabalhei em rádio. Trabalhei como repórter de campo um tempo. Tive essa expertise, assim... Repórter de rádio é um terror. O cara chamou, você tem que sair falando. É, sair falando. E tem que olhar e falar. Quando começa a girar aquele destaque antes do... Falta 10 minutos pra começar o jogo. O narrador tá lá. Mais um destaque, Felipe. É. Tem que vir com a informação. E no tom do cara. E no ritmo. Eu sempre falo no pique do rádio. No pique do rádio. Vai, você... Tem que... O rádio, ele tem meio que um tom, tipo, cantando. Eles falam meio cantando, né? É muito louco. É muito louco. É muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Mas, vira e mexe, eu brinco. Eu amo o rádio, velho. Até hoje, velho. Ou se vira e mexe, eu brinco com... Com o... No pré-jogo da Libertadores. Essas coisas, eu brinco muito com eles. Mas eu brinco falando sério. Falei, gente, é o seguinte. O tempo tá meio apertado hoje. Temos questões comerciais. Temos comerciais que precisam rodar. E precisamos colocar conteúdo no ar. Aí eu falo fora do ar. Claro, né? Falei, gente, é no pique do rádio. É no pique do rádio. Mas o pique do rádio... Por favor. Vocês entenderam, né? Sim. Porque o pique do rádio, não adianta você falar pro cara, fala rápido. Tem uma coisa... Velocidade é uma coisa e o ritmo é outra, né? É outra. Não adianta você falar, ah, o tipo do coro está escalado. Ok, isso é falar rápido. O ritmo é outro. Só que, ao mesmo tempo, tem a questão da comunicação, que é uma discussão muito mais ampla. Não adianta... Quem é que dá o ritmo, nesse caso? É o apresentador, é o âncora, né? Sim. É o que dá ritmo. Não adianta você chegar e ou falar num ritmo num tom muito abaixo ou muito acelerado. Porque senão vira uma conversa de louco. Claro. Então, qual é a arte nessa hora? Saber ouvir. Saber ouvir. Sim. Saber ouvir. E saber ouvir e falar num tom parecido. Ou é difícil. Demais, cara. Demais. É difícil. Você pega a abertura, sei lá, de Brasil e Argentina ontem. Porra, a Globo abre 9h20. O jogo é 9h30, né? Ainda tem break pra pagar. Tem não sei o quê. Tem campinho. Tem escalação. Tem um monte de coisa. Aí o Luiz Roberto começa, né? Já, já. Brasil e Argentina. Já tô aqui com o Júnior, com o Caio. Mas primeiras informações. Boa noite, Eric Faria. O cara ouve. Nossa, que pique é esse, hein? Já tem que entrar. Boa noite, Luiz. Não sei o quê. O Brasil hoje vai com 4-2-4. Pum, pum. Devolveu. E você, fulano? Quem que tava ontem? Ah, era o Carlos Gil. E a Argentina, Carlos Gil? O cara falou, nossa, você tá falando rápido, né? Três palavras, né? Eu falei, não, a Argentina também escalada. O mestre tá confirmado pro jogo daqui a pouco, Luiz. Essa é a arte. Aí você ouve no ar e fala, puta, que legal isso, né? Já joga pro comentário. Agora, se o cara vai lá e fala um minuto, você percebe. Falei, nossa, é até esquisito isso aqui, né? Quando é normal, assim, você não percebe. Quando é esquisito, você percebe. Como é difícil, né? Você casar com todo mundo. Com o cara que tá editando o ritmo, né? Sim. Ele falou, vou ter que falar mais ou menos no mesmo tom, no mesmo ritmo. Isso é o rádio. É no pique do rádio. Que eu sempre falo pro pessoal. Gente, por favor, é no pique do rádio, tá? Quando eu posso falar um pouco mais, eu faço o sinal, né? Tipo, um pouquinho mais, pode. Um pouquinho mais. Pode falar um pouquinho mais. Mas quando é não, eu falo, ó. É. Você entendeu o recado? O comentarista tá do lado, eu falo, ó. Sabe? Tudo bem, isso aí a câmera não tá mostrando. Tá no cara, né? Então você fala, ó. Vamos lá. Mais rápido. Rapidinho. Curtinho, curtinho. Fala rápido. Porque tão aqui no meu ouvido, né? Sim. No ponto, né? Puta, não dá mais tempo. Só sei um destaque final. Te dirigem pra você dirigir a galera. É meio que isso. É tempo que eu dou direita. É doideira pra caralho. É. E ouvir falar ao mesmo tempo é difícil. É difícil pra caralho. Imagina, cara. Ouvir e falar ao mesmo tempo é difícil. Não é difícil, é impossível. Então a arte do outro cara que tá do outro lado te dirigindo... Quer dizer, é impossível pra nós homens. Mulher consegue. Mulher consegue. O quê? Mulher consegue ouvir e falar ao mesmo tempo e tá fazendo as duas coisas separadamente com duas lugares do cérebro. Minha namorada consegue ouvir e fazer outra coisa ao mesmo tempo. É, eu não consigo. Eu não acredito. Eu também não consigo. Mas assim, mas aí, nesse caso, a arte é do cara que tá me dirigindo no switch. Ele vai falar comigo quando eu não estiver falando. Quando o comentarista estiver falando, quando o repórter estiver falando, ele me fala. Ele fala comigo. Eu sei que isso é uma coisa muito urgente. Eu tô falando, ah, já já tem Brasil e Argentina, o cara, o Messi não vai jogar, o Messi não vai jogar. Aí você... Nossa, acho que o Messi não vai jogar, né? Porque eu tô falando e não sei se eu entendi direito. Sabe? Aí você fala, atenção pra notícia de última hora. É isso, o Messi não vai jogar. Leone, o Messi não vai jogar. Tenta manter a calma, né? É. E o cara do quê? O Messi não vai jogar, o Messi não vai jogar. Você tá falando, não. A Argentina tá escalada. Já já tem Brasil e Argentina, o Messi não vai jogar. Sabe? É foda, é foda.